Confio em Ti, meu Senhor Sei que não vais me abandonar contigo Eu sempre quero estar Conhecer da Tua graça Desfrutar do Teu amor Quero viver pra Ti, Jesus Pois prazer maior não há Eu quero Te adorar, Senhor Demonstrar todo o meu amor Me aconchega em Teus braços Pois contigo eu sei Não estou sozinha Quero viver pra Ti, Jesus Olha pra mim, meu Senhor Não posso viver longe de Ti Me ilumina, meu Criador Quero viver pra Ti, Jesus Contigo eu quero morar Estar ao lado do Rei E ser feliz Feliz Pra sempre Sempre Confio em Ti, meu Senhor Sei que não vais me abandonar Contigo Eu sempre Quero estar Conhecer Conhecer da Tua graça Conhecer da Tua graça Desfrutar do Teu amor Quero viver pra Ti, Jesus Quero viver pra Ti, Jesus Pois prazer maior não há Eu quero te adorar, Senhor Eu quero te adorar, Senhor Demonstrar todo o meu amor Me aconchega em Teus braços Pois contigo eu sei Não estou sozinha Não estou sozinha Quero viver pra Ti, Jesus Olha pra mim, meu Senhor Não posso viver longe de Ti Me ilumina, meu Criador Quero viver pra Ti, Jesus Quero viver pra Ti, Jesus Contigo eu quero morar Estar ao lado do meu Rei E ser feliz Feliz Pra sempre E quando esse dia chegar Quando a trompeta tocar E os anjos anunciar A volta do meu Jesus Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Confessará Que só Tu és Tu és Tu és Senhor Quero viver pra Ti, Jesus Olha pra mim, meu Senhor Não posso viver Não posso viver longe de Ti Me ilumina, meu Criador Quero viver pra Ti, Jesus Contigo Contigo eu quero Eu quero morar Estar ao lado do meu Rei E ser feliz E ser feliz Feliz Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu quero morar Amém Legenda Adriana Zanotto